Mas diante das últimas lambanças do Poder Executivo, procurando dar resposta a exclamor popular nas ruas, nós ficamos a indagar o que muitos indagam, e inclusive eu vejo aqui um artigo do meu amigo Hélio Duque, que faz essa indagação, quem assessora a presidente Dilma? Quando se anunciou a Assembleia Constituinte Exclusiva, o constitucionalista Michel Temer, que é vice-presidente da República, ficou sabendo pela televisão. Então a indagação é se a Luísa Mercadante, que é economista, assessora a presidente Dilma em assuntos constitucionais, e se Michel Temer, que é constitucionalista, assessora a presidente da República em assuntos de economia. Essa é a impressão que fica, porque na realidade o que se percebe é estar a presidente Dilma está vivendo, já disse isso e repito, num deserto de inteligência. Em duas semanas, duas grandes lambanças, dois grandes equívocos. A Assembleia Constituinte Exclusiva teve a duração de um dia. O plebiscito um pouco mais, porque hoje o vice-presidente Michel Temer, reunido com lideranças na Câmara, acabou por sepultar também o plebiscito. Aliás, morte anunciada. O plebiscito tinha a morte anunciada. Por isso, nós ficamos preocupados com o país. Se o governo está tão claudicante, inseguro, confuso, nervoso, o que há de esperar desse governo num momento de crise como esse que nós estamos vivendo? Mas eu não quero tomar o tempo de vossa excelência apenas para cumprimentá-lo pelo pronunciamento competente que faz nesta hora no Senado Federal.